O mundo hoje prega uma mentira Dizendo que eu sou suficiente O mundo hoje prega uma mentira Dizendo que eu não sou dependente O mundo hoje prega uma mentira Dizendo que eu não sou pecador O mundo hoje prega uma mentira Dizendo que eu sou merecedor Sem Deus eu não sou nada Sei que é Cristo que salva E me faz prosseguir Por isso eu falo para o mundo inteiro Que eu não sou suficiente Eu não sou suficiente Não, não Eu não sou suficiente Não, eu não sou E hoje esse mundo me fala que Eu sou bom e não preciso de ninguém Só em mim mesmo que eu vou ter fé E o meu orgulho vem antes do amém Olharam para mim e me disseram Que eu iria conseguir sozinho Mas eu não consegui, me frustrei Porque eu sou pecador e Deus é o único caminho Sem Deus eu não sou nada Sem Deus eu não sou nada Sei que é Cristo que salva E me faz prosseguir E por isso eu falo para o mundo inteiro Que eu não sou suficiente Eu sou suficiente Eu sou suficiente Não, não Eu não sou Eu não sou Eu sou suficiente Eu não sou Sem Deus Sem Deus eu não sou nada Sei que é Cristo que salva E me faz prosseguir Por isso eu falo para o mundo inteiro Que... Sem Deus eu não sou nada Sei que é Cristo que salva E me faz prosseguir E por isso eu falo para o mundo inteiro Que eu não sou Suficiente Eu não sou